É isso aí, estamos aqui no Racktown, eu sou o Flávio Pimenta, um dos colaboradores do Papo Cesa de Mim, a gente está sempre envolvido nas comunidades e hoje está aqui comigo a Luana, que acabou de participar na palestra de Open Finance aqui no Racktown, também teve presente no TDC. Luana, para a galera de tecnologia que está começando a ouvir falar de Open Finance, de Open Banking, o que é isso? Resumidamente, onde as pessoas procuram informação? Como funciona esse ecossistema? Legal, como teve uma palestra ontem, esse Open Finance é de comer ou passar no cabelo, né? Então vamos lá. O Open Finance, primeiro, que é um projeto do Banco Central, acho que é legal pontuar, construído por todo o sistema financeiro nacional, que tem como foco principal o usuário como dono dos seus dados e podendo fazer a portabilidade, então é transferir os dados de uma instituição para outra, essa é uma parte fundamental, através de tecnologia, né? Então, o que a gente faz é construir a tecnologia e a jornada básica, o mínimo, os requisitos mínimos, para o usuário poder trazer os dados de um local, de uma instituição financeira para outra instituição financeira. Tem outras fases, outras frentes, a gente pode ir falando aí ao do papo. Não, bacana. Então, para quem é de tecnologia e nunca ouviu falar, né? Pode pegar aí o aplicativo do seu banco, o aplicativo da sua instituição financeira, você vai ver uma área de Open Finance lá, né? É seguro? É uma pergunta que a gente ouve muito, muito, né? O dado fica público, eu vou compartilhar para o mundo, como que é esse compartilhamento? Ele é seguro? Quem recebe a informação quando você compartilha? Legal. Então, primeiro que todas as instituições que têm o Open Finance são instituições reguladas pelo Banco Central e só por isso elas já têm um nível de segurança, inclusive elas já contêm os dados de muitos usuários, então elas já estão enquadradas num nível de segurança muito alto, tá? Uma instituição financeira e aí até seguindo a LGPD, não só a Open Finance, ela vai ter que dizer para o usuário por que que ela quer receber aquele dado. Então, vamos pegar um exemplo básico, abertura de conta, né? Cartão de crédito, ela vai te oferecer e também você já quer uma proposta de crédito. Ela vai ter que te dizer que quer os seus dados cadastrais, tem um escopo de dados que chama dados cadastrais para abrir conta, então você não vai mais precisar entregar nenhum documento. Nossa, não preciso mais preencher 500 formulários para ter uma conta? Nem bater foto do seu documento e etc. Selfie com documento, dando risada, sem óculos, né? Exatamente. Então, tudo isso, pegando esse exemplo, né? A gente pode... O usuário vai dizer, então, o Banco X, que é onde você quer abrir conta, pegar um cartão de crédito e ter uma proposta de crédito também. O Banco X vai dizer se ele é regulado e participou do Open Finance. Olha, me passa os seus dados de onde você já tem uma relação, né? Que eu consigo abrir a conta, porque tem os dados cadastrais nesse escopo de dados. Tem também o escopo de dados transacional, que a gente chama, que tem todo o histórico, extratos, saldos, limites, né? Tem também operações de crédito, então, esse Banco X vai conseguir pegar os dados de todas as operações de crédito que o usuário tem, para ver se ele é um bom pagador, se não é, qual o juro adequado que deve cobrar. E também a questão de cartão de crédito. Tudo isso pode vir de um banco para outro. Então, o banco vai te dizer, ó, para eu abrir a conta, te dar um limite de crédito, no cartão de crédito bom, e te fazer uma proposta, eu quero esse, esse, esse escopo. A partir desse momento, o usuário diz da onde, onde, que ele tem relação a 10 anos, conta no Banco Y. O usuário vai para o Banco Y, avisa, através do redirecionamento, vai no aplicativo, onde ele já entra, porque ele já tem, lembrando que ele já é um usuário do Banco Y, ele vai lá e fala para o Banco Y, né, no aplicativo, de uma maneira muito simples, ele confirma, certo, Banco Y, eu estou dizendo que você pode passar esses dados para o Banco X. O Banco X, todo por trás, então, o Open Finance é um projeto de APIs, né, integração através de APIs, então, todos esses dados vão, no BEC, ser fornecidos, do Banco Y para o Banco X, que vai poder oferecer esses e outros produtos para o usuário que compartilhou os seus dados. Legal, então, é o seu dado que já está no Banco X, você vai deixar o Banco Y acessar aqueles dados que já estão lá, e no ambiente, realmente, com nível de segurança altíssimo, né, que a gestão já tem. E aí, para a galera técnica, né, quer saber um pouquinho mais, essa integração de APIs visa aí ter um padrão único para que as gestões se comuniquem, né, com um padrão que todas já vão conhecer, né, e se você é técnico e quer ver o detalhe disso, tem um portal específico para isso, né, se você é da área de design, de UX, tem lá um guia de experiências, né, e qual é esse portal, Luciana? É o portal Open Banking, então, é um portal oficial, a gente tem três áreas, tem a área do cidadão, do participante, do desenvolvedor, vocês vão ver lá em cima desse portal, entrem na área do desenvolvedor, que tem muita informação, tem toda a parte, tem o guia de experiência do usuário, tem o guia de cadastro no diretório, para quem quer entender como é que funciona, tem toda a parte, tem o sandbox, está tudo lá, as especificações das APIs de todas as fases estão lá, então, tem muita informação interessante, realmente, isso é público, por quê? A função do grupo que eu participo e de todos os grupos técnicos da convenção é disponibilizar esse material para que as instituições implementem, né, então, como a gente estava falando, acontece esse compartilhamento, o banco X, além do banco Y, ele vai ter vários outros bancos já plugados, né, já conectados com essa conexão pronta, por quê? Porque estão fazendo todos com base nessa documentação, a gente vai poder ter essa interoperabilidade entre os bancos. Muito bom, muito bom. É isso aí, lá você encontra os Swaggers, né, para a galera mais técnica, tem os Swaggers, as APIs, tem algumas APIs que são de fase 1, que são APIs públicas, essa, qualquer um consegue acessar, que são os dados de produtos, de serviços, né, então, ao invés de entrar na página do banco, de banco a banco e ver qual é a tarifa, qual é a cesta de ofertas que ela tem, quais são os canais de atendimento, você consegue fazer isso via API, pelas APIs de fase 1, então, dá até para brincar ali, já tirar alguns insights ali, fazer alguns testes, né. Tem a parte de segurança também, né, nessa área do desenvolvedor, para quem se interessa por esse tema, a gente usa o OpenID Foundation e outras certificações, então, está tudo especificado lá, é um material que a gente precisa de muita gente nessa área, então, para quem gosta desse tema, tem muito material lá também para estudar. É, muito bem lembrado. Então, se você não sabe o que é o OpenID Foundation, já dá uma olhada, vê como é a especificação, né, como que é uma conexão MTLS que é muito utilizada aí, né, quem não fez a sua primeira MTLS ainda, não sabe o que está perdendo, né, é uma emoção gigante. E o portal para você acessar é openbankbrasil.org.br, né. Sim. Então, deve aparecer aqui embaixo, já já, vai aparecer aqui, openbankbrasil.org.br, você acessa e consegue, na área do desenvolvedor, mergulhar na especificação técnica, tem também na parte de experiência do usuário, a parte de layout ali, tem um Figma, né, que mostra ali para você fazer a interação entre as instituições, tem um padrão para você fazer isso, das telas, do aplicativo, então, é importante seguir o que acontece nesse portal, né. São várias fases aí de implementação do openbank e do openfinance, né. Qual que é a diferença de openbank e openfinance? Essa é outra pergunta que surge muito aí, para quem ainda não chegou nesse meio, não sei lá. Boa. Inclusive, eu ia dizer que o portal daqui a pouco vai mudar para, que ainda é bank, que está certo, mas vai mudar para finance, mas vai ser, você vai ser redirecionado para o novo portal. Quando a gente fala, são três fases, são quatro fases o projeto, fase 1, 2 e 3 a gente fala de dados bancários, e outra frente que acho que vale a gente falar que é a iniciação de pagamento, já falo na sequência. Mas, então, são três fases iniciais que o foco são dados bancários, são aqueles que eu falei, dados cadastrais, limites de extrato, saldos, operações de crédito, então, até aí a gente falava de dados bancários. Com a fase 4, a gente começa a falar também de seguro, capitalização, investimento e câmbio. Então, a gente aumentou o escopo, né, não é mais só banking, então a gente fala finance, e tem outros produtos, inclusive, a ser agregados. Esse é um projeto totalmente vivo, né, não tem, é um projeto, mas não tem prazo para acabar por um bom tempo a gente vai continuar. E se não tem deadline. É, exato. Por um bom tempo a gente vai continuar falando, porque tem várias fases, inclusive acho que a gente pode falar agora um pouquinho de iniciação de pagamento para eles. Então, vamos lá. O que é iniciação de pagamento, né, no meio de Open Finance? Como eu vou fazer aí um pagamento, o que muda no cenário de pagamento com a chegada do Open Finance? Hoje a gente já tem uma, vocês da tecnologia já devem ter visto a iniciação de pagamento que não é regulada, mas é muito próxima, que é a no WhatsApp, que já tem ali, que não teve uma grande aderência, para falar bem a verdade, pelo menos no meu meio, etc. Mas isso vai ser bem facilitado através da iniciação de pagamento, mas é você conseguir começar a fazer um pagamento sem estar na sua instituição financeira. Então, o usuário, ele vai... Hoje é só PIX, mas a regulação já prevê TED, TEF, boleto. A gente pensa que boleto não é mais utilizado, mas tem muita questão de impostos, multas, tem muita coisa para PJ que ainda é boleto, então é importante sim. E a gente tem o débito automático, que ainda é uma caixa preta, tá, do que vai ser. Mas o que a gente imagina? O débito automático hoje tem que ter uma parceria entre a instituição de pagamento e o recebedor um a um, para pagar, por exemplo, a energia... O débito automático é super complexo, porque a gente quer transformar em algo muito mais simples, um usuário mesmo poder cadastrar qualquer transação variável, tá, então esse vai ser um grande ganho. E hoje o que a gente tem é o PIX, tá, que basicamente você está lá... Hoje quem tem, inclusive, vocês já podem também testar a jornada, tanto olhar no SIGMA, no SIGMA, que está lá no portal, como hoje é o Mercado Pago, que tem já disponível, então qualquer um pode testar já a iniciação de pagamento no Mercado Pago, pagar via Open Finance. Você vai dizer qual que é o seu banco, todos os bancos estão lá, por quê? Porque o Banco Central colocou como participação obrigatória todas as detentoras de conta, então você vai pagar lá R$50,00 no mercado, numa finalização do Mercado Livre, ou também tem lá no Mercado Pago a opção de transferir o dinheiro para já deixar dinheiro lá na Wallet do Mercado Pago, você escolhe o seu banco, né, você é redirecionado para o aplicativo do seu banco, já carrega todas as informações daquele pagamento, o usuário só confirma e retorna automaticamente. Hoje ele vai basicamente substituir o copia e cola, uma finalização de pagamento, mas como eu já citei, a gente quer ir muito além disso. Um grande ganho realmente é pagamento recorrente, agendamentos, inclusive pagamentos variáveis, né, e aí a gente vai poder unir fase 2 com fase 3, que é algo que eu estou louca para ver, que é, por exemplo, o banco ali viu que você tem um pagamento, por quê? Porque você compartilhou seus dados e ele consegue ver que você tem um débito a ser feito naquele dia, e aí você vai poder iniciar o pagamento naquele mesmo local, sendo que seu saldo não necessariamente está naquele local ou está em outro. O sistema do Open Finance, né, ele é composto não só por uma instituição, não tem uma pessoa ou uma instituição somente demandando tudo, né, então existem os grupos técnicos e as instituições financeiras têm representantes nesses grupos técnicos, então se você faz parte de uma instituição financeira, com certeza tem um colega de trabalho que está presente em algum grupo técnico, né. E aí, Luana, como que é participar de um grupo técnico, participar do desenho e ver esse projeto crescendo com essa representação, trazendo todo esse movimento aí no mercado financeiro do Brasil? Legal. Então, só explicar para o pessoal que é novo, né, como que funciona, como que é essa estrutura, bem brevemente, mas a gente chama que é autorregulado. Então, o Banco Central fez uma regulação, tá, básica, mas o próprio sistema financeiro nacional é que está construindo o Open Finance. Então, a gente tem seis cadeiras, que a gente chama, que são seis associações, que de certa forma representam todo o sistema financeiro nacional, então a gente tem, por exemplo, grandes bancos, bancos médios, cooperativas de crédito, meios de pagamento, AB Fintechs e ABCD, trazendo essa visão, e os grupos técnicos, são nove grupos técnicos oficiais, eu sou coordenadora de um deles, do Experiência do Usuário, onde a gente define a jornada padrão e os requisitos mínimos das jornadas de cada fase. Então, tem esses grupos que são compostos por pessoas que trabalham em instituições dessas associações. Então, a gente tem reuniões, as reuniões são grandes, porque, por exemplo, o meu grupo que eu participo, tem cinco pessoas de cada uma dessas associações, então a gente tem 30 pessoas participando, no mínimo, mais o Banco Central, mais os fornecedores. Então, são reuniões grandes, mas a gente tem o sentimento de estar construindo algo muito grande, algo muito importante, algo que a gente vai falar por muito tempo ainda no Brasil. Então, dá muito orgulho, é muito gostoso. Inclusive, quem trabalha em uma instituição, busque saber se você tem como participar de um grupo desse, se envolver, aprende muito. E tem também os embates, porque são diversos interesses distintos. Imagina que está lá sentado um Itaú da vida, junto com um iniciador, que é uma empresa que acabou de começar em Open Finance, um grandão com pequenininho. Obviamente, o interesse não é exatamente o mesmo. O modo, por exemplo, e na parte de tecnologia, a gente vê muito isso também. É muito diferente o Inter, por exemplo, começar a fazer uma implementação e trazer um legado de dados de 12 meses. O que é esse volume de dados? É muito baixo, é uma tecnologia nova, ele consegue dar uma resposta muito rápida. Agora, você imagina um Itaú, a base de dados que ele tem, todos os sistemas legados, é muito diferente. Então, é bem legal estar lá, os interesses são diferentes, então, tem discussões, discussões homéricas, mas eu gosto de dizer que a gente está construindo uma inteligência coletiva. E, obviamente, o que a gente constrói dessa maneira é muito mais rico, vai ser muito melhor para o usuário, é mais demorado, é mais oneroso, mas, com certeza, vai ser muito melhor para a população brasileira do que se fosse uma empresa ou o próprio Banco Central dizendo quais são as regras e ponto. Então, procurem saber, busquem lá. No site, a gente falou da área do desenvolvedor, mas tem a área do participante, do cidadão, que tem todas as informações de governança, grupos técnicos, associações, tem a descrição de cada grupo, o que é o GT Arquitetura, o que é a GT Especificação. Então, procure saber, veja qual você gosta mais, se interessa mais. É algo bem interessante mesmo. Legal, bacana. É isso aí, gente. O Open Finance vem realmente revolucionar, né? Tirar aí toda a burocracia que a gente tinha nas instituições. Ainda tem, né? Eu, recentemente, fiz uso do meu FGTS. Foi um parto, um parto. Aliás, FGTS está previsto entrar no Open Finance em algum momento? Seria uma maravilha apertar um botão, tudo do FGTS foi resolvido, né? Realmente, a ideia é a gente ter cada vez mais tempo para fazer outras coisas do que ficar em fila de banco. É, com certeza. Muito bom. É isso aí. Bom, então, muito obrigado. Falei aqui com Luana Sorato sobre Open Finance aqui no Hacktown 2022. Muito obrigado, Luana. Obrigada, obrigada pelo convite. Um prazer falar de Open Finance e ainda mais nesse ambiente de inovação. Muito obrigado. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Um prazer.